Pra cima ela joga Buda, pra baixo ela joga Buda Pra cima ela joga Buda, pra baixo ela joga Buda pra baixo ela joga Buda, pra baixo ela joga Buda 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 Buda режим Paiμη Oi! 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 O quê? Não tem corte á de Nut Toma, toma, soca, soca Minha piranha vai safar Tô te empurrando a piroca A gente mete, mete, muda, come, soca, soca A gente quer lá, vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pra cima ela joga Buda, pra baixo ela joga Buda Pra cima ela joga Buda, pra baixo ela joga Buda Vai, 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 vai A gente vai joga Buda, pra baixo ela joga Buda É isso que eu não vou, 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 Vai, 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 vai Você é coita de net, net, toma, toma, soca, soca Fé, piranha, vai safar, tô te empurrando a perola Red, net, é ti, com patô, isso aqui foi Cabe-te eles, vai, 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 vai Música 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 Música